e aí pessoal tudo bem sejam muito bem vindos esse é o segundo vídeo dessa série onde a gente está construindo um jogo de plataforma usando a ferramenta construct 2 no vídeo anterior a gente já construiu nosso cenário nesse vídeo a gente vai adicionar as animações do personagem principal que eu já estou com o meu construct aberto aqui que abre o projeto nosso game survival aqui o nosso personagem pequenininho beleza eu vou arrastar lá para baixo que vai ser o lugar onde ele vai começar no jogo bom pra adicionar animação a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar naquela tela de edição de imagem lembra quando a gente importa um sprite quando a gente cria um objeto sprite ele abre aquela telinha de edição de imagem pra gente eu vou ter que voltar naquela tela pra fazer isso eu preciso só dar dois cliques em cima do personagem ele já abre aqui a nossa telinha de edição beleza bom vamos falar um pouquinho mais dessa telinha aqui agora além daquela caixinha de seleção de cores que a gente já viu no outro vídeo que a gente acessa sempre que tem uma ferramenta dessas desenhos selecionado a gente tem aquela caixinha de rastreamento do ponto de origem onde a gente pode criar outros pontos inclusive por enquanto a gente só tem esse aqui que já vem o de fogo quando a gente cria um objeto no tipo sprite e a gente tem aqui a nossa caixinha de animações ele já traz uma animação de fogo e as configurações dessas animações aqui os sprites vão fazer parte dessa animação eles vão ficar armazenados aqui embaixo nessa caixinha aqui ó animation frames ok essa animação de fogo aqui na verdade ela não é uma animação uma imagem estática que é ele parado só vai ter uma imagem que vai fazer parte dessa animação por assim dizer inclusive eu vou mudar o nome dessa animação aqui eu vou chamar de parado e quando a gente for trabalhar as animações as diversas animações do personagem a gente vai poder chamar essas animações pelo nome legal e aqui eu vou clicar no botão direito e adicionar uma outra animação essa que eu vou chamar de andando e eu vou criar mais uma animação que eu vou chamar de pulando beleza bom então aqui com as minhas três animações criadas eu vou selecionar aqui a animação andando você vai ver que não tem nenhuma imagem que eu ainda não adicionei nada então eu vou clicar aqui embaixo nessa janelinha do animation frames vou entrar com o botão direito import frames from files ok de novo aqui ó botão direito import frames from files cliquei aqui ele já vai até abrir aqui no na pastinha que a gente estava trabalhando ok aquela pastinha de imagens que eu vou disponibilizar para vocês que está aí nos comentários do vídeo a gente vem aqui em imagens player animações aí eu vou pegar essas três animações aqui ó andando 0 andando 1 e andando 2 vou selecionar as três vou dar aqui ó abrir ele importou as três animações mas ele manteve essa primeira aqui que é uma animação seria um frame sem imagem nenhuma essa que eu posso deletar só apertar o botão delete aqui que ela não vai ter nenhuma aplicação prática e agora eu tenho aqui os três frames que vou fazer parte da nossa animação e eles vão funcionar exatamente aqui desse jeito ó do jeito que eu estou clicando aqui ok animação 1 a 0 a 1 e a 2 bom uma coisa que eu tenho que fazer aqui é garantir que o ponto de origem de todas as imagens esteja na mesma posição beleza então pra isso um jeito prático é vir aqui no nosso parado que eu já tinha estabelecido a posição do ponto de origem dele vem aqui no ponto de origem aperta com o botão direito em cima dele e tem aqui ó apply to whole animation apply to all animations esse apply to whole animation ele aplica para esse ponto de origem as características desse ponto de origem ele aplica para todos os sprites dessa animação essa outra opção aqui apply to all animations aplica para todos os sprites que estejam em todas as animações desse objeto ok então eu posso clicar aqui ó apply to all animations ele me dá um alertazinho aqui eu vou dizer que quero continuar com esse processo e agora se a gente for aqui ó todas elas já estão com o ponto de origem marcado no mesmo lugar legal e aqui na colisão também vale a pena a gente conferir se está todo mundo com o botão box selecionado que a gente já tinha visto no vídeo anterior então ok uma coisa que vale a pena mencionar é que quando eu seleciono um desses frames aqui embaixo vocês vão reparar que aqui do lado na nossa barra de propriedade eu vou poder configurar características do frame que está selecionado e quando eu seleciono a animação como um todo aqui na janelinha de animações então as características aqui da caixa de propriedade são as características da animação como um todo então aqui a velocidade da animação se a gente vai deixar essa animação em loop ou se ela vai ser executada apenas uma vez caso ela não seja em loop aqui eu vou ter a quantidade de vezes que eu vou repetir essa animação que caso eu queira que repita só até determinado frame eu vou configurar aqui e aqui a animação do tipo ping pong que é essa ideia aqui dela começar em um determinado frame aí ela ir subindo e quando chegar no último frame ela volta pelo caminho que foi ok? se não estiver marcado ping pong ela vai fazer assim ela vem para cá aí vem para o 1, vem para o 2 e depois volta para o 0 entendeu a diferença? então no caso dessa animação aqui speed a princípio eu vou deixar 5 mesmo loop e yes que vai ser uma animação que enquanto ele estiver andando ela vai ficar rodando e aqui no ping pong eu vou colocar yes também ok? e aqui no pulando vou fazer aquele mesmo processo clicar aqui no animation frame botão direito import frame from file e eu vou escolher essa imagem aqui deleta 0 aqui e essa aqui vai ser a imagem que eu vou escolher para quando ele estiver pulando não vou colocar uma animação de pulo não porque o nosso projeto aqui a ideia é que ele seja mais simplesinho mesmo se você quiser fazer um projeto mais elaborado depois recomendo fortemente inclusive que você faça uma animação bacana do personagem pulando aqui ele pulando o ponto de origem dele ainda não está configurado então vou fazer aquele processo de novo até para a gente rever como funciona vou aqui no parado que já tinha o ponto de origem configurado direitinho vou no ponto de origem apply to all animations yes e quando eu volto lá no pulando ele já está com o pontinho configurado direitinho tá ok? então esse é o processo de importação de imagens para as animações do personagem então eu posso fechar aqui já agora o nosso personagem, o nosso objeto player ele já tem as animações necessárias a gente precisa programá-lo para trabalhar essas animações para disparar as animações na hora certa ok? então, a primeira coisa que eu preciso fazer é configurar o projeto para acerreitar os inputs pelo teclado porque a gente vai estar controlando o jogo aqui através do teclado eu concebi esse projeto aqui para ser executado em computadores se a gente fosse fazer um projeto para ser executado em tablets em dispositivos de tela de toque seria um outro processo se fosse para usar joystick por exemplo para consoles alguma coisa assim seria um outro processo mas aqui como a gente planejou esse processo para computadores então eu vou fazer vou ter que configurar aqui as entradas dele para teclado de computador bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inserir um objeto teclado para a gente poder trabalhar os inputs então eu vou clicar aqui com o botão direito insert new object como se fosse inserir um sprite só que dessa vez eu vou aqui nessa linha inputs e vou selecionar aqui ó teclado ok? nem vou colocar o nome para ele não porque só vai ter um teclado no projeto então a gente já sabe qual é então está inserido aí o nosso objeto teclado aqui em cima ele dá um aviso né teclado adicionado ao projeto agora eu venho aqui na folha de programação no event sheet inclusive por motivos de organização acho melhor a gente mudar o nome dessas entidades aqui vamos aqui na nossa árvore do projeto nossa árvore de diretórios do projeto aqui onde está escrito layout 1 é o nosso layout principal aqui eu vou chamar de primeira fase ou fase 1 vou renomear isso aqui botão direito botão direito vou chamar de fase 1 ok? e aqui no event sheet o event sheet ele é como se fosse a folha de scripts que está associado a fase que está sendo trabalhado então quer dizer é no event sheet que eu vou desenvolver a programação da fase que está sendo trabalhado aqui tanto que quando a gente vem aqui no layout aqui nas características do layout ele traz aqui o event sheet que está associado a ele como a gente só tem um event sheet no momento então ele já traz por default o event sheet que que já veio associado quando a gente criou o projeto mas a gente pode ter e nós teremos vários event sheets por motivos de organização mesmo a gente poderia fazer toda a programação do projeto em um único event sheet mas para ficar um negócio mais organizado para a gente saber aonde ir para onde ter que fazer uma modificação ou uma programação de alguma coisa então eu vou criar aqui um event sheet para cada objeto que a gente tiver para cada tipo de elemento que tiver interação com algum tipo de programação ok? e para alinhar todos esses eventos todas essas folhas de evento eu vou usar esse event sheet aqui como um event sheet principal ele vai ser um event sheet que vai ter links para as outras folhas de programação então eu venho aqui no event sheet eu vou renomeá-lo eu vou chamar esse aqui de principal agora eu venho aqui na pastinha event sheet não no event sheet que está inserido nele mas sim na pasta vou clicar com o botão direito e vou adicionar um novo event sheet ok? esse aqui eu vou chamar de controles que vai ser aonde eu vou configurar os inputs do teclado e para que esse event sheet controles seja reconhecido pelo nosso projeto eu vou ter que associá-lo aqui no principal vou ter que fazer um link para ele então vem aqui com o botão direito incluir event sheet ele vai mostrar aqui para mim os event sheets disponíveis no projeto no momento a gente só tem o controle dou um ok aqui e está lá, está incluído então vamos entender a fase 1 que é o layout que a gente está trabalhando ele tem o event sheet principal associado a ele e no principal eu estou chamando os comandos do event sheet controle então ok? dessa forma a gente vai ter um projeto mais organizado e funcional da mesma maneira como se a gente estivesse programando tudo ali na folha principal dito esse monte de coisa vamos começar então a programar os inputs e as reações do personagem beleza? então eu venho aqui em adicionar evento inclusive esse é o terceiro pilar da programação em construct a gente já viu a criação de objetos já vimos a lição de comportamentos e agora a gente vai ver a parte de programação que é dividida em eventos e ações então os eventos eles vão ser como se fossem gatilhos eles vão causar alguma ação no jogo e as ações são as consequências dos eventos tá bom? aqui no desenvolvimento a gente vai entender melhor como funciona isso então aqui por exemplo nesse primeiro momento o que eu quero dizer pro projeto é o seguinte quando o jogador clicar na setinha esquerda do teclado eu quero que o meu personagem vire pra esquerda e quando ele clicar na setinha direita eu quero que ele vire pra direita então vamos ver como é que a gente programa isso aqui eu vou adicionar um evento que vai ser o jogador clicar no botão esquerdo na setinha esquerda então eu clico aqui em adicionar um evento é um evento de que? é um evento do teclado é um evento que está associado ao teclado é uma entrada um comando de entrada do teclado então eu vou selecionar aqui o teclado aí o teclado ele tem vários comandos de entrada aqui e eu vou colocar aqui ó vou escolher key is down quer dizer a tecla está pressionada então ele vai me perguntar aqui qual tecla que eu quero que sirva como gatilho dessa ação e eu clico aqui na tecla aí ele vai me trazer essa janelinha aqui e aqui basta eu clicar a tecla que eu quero no caso vai ser a tecla aqui a left arrow que é a setinha pra esquerda dou um ok dou um done já está criado aqui o nosso evento então quando a tecla da esquerda estiver pressionada ele vai fazer alguma coisa agora eu tenho que associar uma ação a esse evento então eu clico aqui em adicionar ação qual é a ação que eu quero? eu quero que o personagem, quero que o player vire para a esquerda ok? então vou selecionar o player e o virar para a esquerda na verdade vai ser um espelhamento da imagem a imagem por default seria ele virado para a direita então quando eu clicar na seta eu quero que ele espelhe essa imagem fazendo o personagem virar para a esquerda então eu tenho uma ação aqui ó chama set mirror ok? vou escolher essa ação aí ele me dá duas possibilidades aqui que é o mirrorat ou seja espelhado e o not mirrorat que é um não espelhado que é ele normal então no caso aqui como eu quero ele espelhado eu vou selecionar mirrorat dou um done então está estabelecida aqui a nossa primeira linha de comando programada no construct o que ela diz? que quando a seta para a esquerda estiver pressionada o meu personagem vai ficar com sua imagem espelhada beleza? então agora eu vou renderizar o projeto aqui para ver se funcionou a nossa programação e vamos ver que quando eu clico a tecla da esquerda o personagem vira para o outro lado ok? mas quando eu clico na tecla para a direita ele não faz nada porque a gente não criou uma programação específica para isso então vamos fazer a programação agora da seta para a direita eu poderia fazer o mesmo processo mas tem uma forma mais simples de trabalhar aqui no construct que é muito prática por sinal eu vou selecionar vou clicar aqui ó no cantinho da caixa tá vendo? bem aqui no cantinho para selecionar todo o comando toda a linha de comando veja bem se eu selecionar mais para cá ele pega só o evento e se eu clicar para cá ele pega só a ação então eu tenho que clicar aqui no comecinho para ele pegar o evento e a ação eu vou dar um ctrl c para copiar e um ctrl v para colar então ele duplicou essa linha de comando aqui ok? agora eu posso configurar os parâmetros dessa linha de comando então se aqui em cima eu coloquei a seta para a esquerda eu vou dar dois cliques aqui embaixo selecionei só o evento aqui, tá vendo? dois cliques e eu vou trocar aqui o left arrow agora vai ser o right arrow ok? então eu só cliquei aqui em cima da chave do botão a ser pressionado escolhi pressionei o botão da setinha para a direita ele já assimilou aqui que é o right arrow que eu quero trabalhar agora dou um done e aqui eu venho no comando na ação que vai ser associada a esse evento dois cliques aqui para configurar se para a esquerda ele fica mirrored para a direita ele vai ficar not mirrored ok? dei um done aqui está feita a programação para o botão direito agora dou um f5 aqui para processar agora quando eu clico para a esquerda o personagem vira para a esquerda e quando eu clico para a direita ele vira para a direita ok? e esse é o nível de dificuldade com qual a gente vai ter que lidar para desenvolver jogos no Construct 2 por isso que essa ferramenta é tão popular porque realmente ela não exige conhecimento de sintaxe de programação você só precisa ter a lógica de programação bom, agora então eu vou configurar a programação para ele disparar as animações mesmo porque só virar o personagenzinho de um lado para o outro não é o bastante então vamos estabelecer a seguinte lógica aqui quando eu tiver com a seta pressionada para a esquerda ou com a seta pressionada para a direita qualquer uma das duas eu vou ter que disparar a ação do personagem andando ok? então eu vou adicionar o evento aqui de teclado key is down quer dizer a tecla está pressionada vou clicar aqui para a esquerda done agora eu vou vir aqui vou clicar com o botão direito ok? isso pode ser feito de duas formas ou eu clico aqui no canto para selecionar todo o processo e aí vem aqui adicionar adicionar outra condição ou então eu clico especificamente no evento que eu acabei de configurar e já vem aqui adicionar outra condição tá bom? o importante é a gente inserir outra condição nesse evento ele vai ser composto de duas condições então vai ser outra condição do teclado key is down também só que agora a gente vai trabalhar a seta para a direita e qualquer uma das duas setas que estiver pressionada eu vou querer disparar a animação dele andando ok? só que é o seguinte se eu deixar desse jeito que está aqui o programa vai entender da seguinte forma se a seta para a esquerda estiver pressionada e a seta para a direita também estiver pressionada quer dizer se as duas setas estiverem pressionadas simultaneamente aí ele vai fazer alguma coisa e não é essa a nossa ideia eu quero que tanto faz se eu estiver ou com uma seta pressionada ou com a outra seta pressionada de qualquer forma ele dispara a nossa ação então eu venho aqui no cantinho e aqui embaixo ó make or block clico nessa seleção aqui então dessa forma aqui ele vai entender do jeito que a gente quer que qualquer uma das duas teclas que esteja pressionada ele vai disparar uma ação qual seria a ação? eu venho aqui no player e eu quero setar a animação dele andando então vamos clicar no player set animation eu tenho aqui essa linha animations tá vendo? então set animation e aqui ele vai dar a possibilidade de a gente escrever o nome da animação lembra que lá atrás eu falei que era importante a gente nomear as animações? é pra isso aqui a gente pode chamar a animação pelo nome então a nossa animação ela chama andando ok? aqui ele pergunta se eu quero iniciar de algum outro frame que não seja do frame inicial eu vou deixar o frame inicial mesmo done beleza? então agora a gente processando aqui pra ver como funciona olha lá quando eu clico agora o personagem dispara a animação andando só tem um problema né? quando eu paro de clicar ele continua com a animação andando então a gente tem que ver essa lógica aí bom então no nosso programa a gente já tem aqui dizendo que caso qualquer seta tanto pra esquerda quanto pra direita esteja pressionada ele vai disparar essa animação andando pra fazer ele parar com essa animação andando eu tenho que dizer caso elas não estejam pressionadas eu vou colocar a animação dele parada então eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar o bloco aqui e vou colocar uma cláusula else é o seguinte caso ele esteja com a seta para a esquerda pressionada ou com a tecla para a direita pressionada ele anima andando se não esse else quer dizer isso se não se ele não estiver com essas teclas pressionadas então aí eu vou fazer uma só uma rápida conferência pra ver se ele está no chão porque se ele não estiver no chão quer dizer que ele está pulando e aí a gente vai trabalhar a animação dele pulando separadamente então se ele estiver no chão eu vou colocar a animação dele parada ok? então eu vou apertar com o botão direito aqui vou aqui em add add else ok? então aqui ele quer dizer que ele se não se essas condições aqui não forem atendidas então eu venho aqui no botão direito e vou adicionar um sub-evento aqui ó adicionar sub-evento esse sub-evento vai ser a conferência pra ver se o personagem está no chão então eu venho aqui no personagem e cá embaixo onde eu tenho os comandos referentes ao meu comportamento de personagem de plataforma eu tenho aqui ó is on floor isso aqui é o seguinte ele vai conferir se o personagem está no chão quer dizer se ele está colidindo com alguma coisa embaixo dele ok? então se ele estiver no chão está aqui então eu venho aqui ó que nem eu fiz antes set animation to andando eu posso até copiar esse comando aqui ctrl c seleciono aqui a ação que a gente quer trabalhar ctrl v e dou dois cliques aqui pra mudar essa animação de andando pra parado ok então eu fiz dessa forma aqui pra vocês aprenderem mais esse método aqui se eu tiver que replicar um comando que eu já criei antes eu não preciso fazer do zero posso aproveitar esse outro comando copiar, colar e só configurar as especificações daquele comando que eu quero mudar ok então vamos testar aqui e vamos ver como está a nossa animação agora então beleza eu clico pra direita quando eu paro agora ele já respeita agora falta o que? falta eu ver a animação dele pulando porque quando eu pulo ele não está disparando a animação dele pulando e se eu pular e continuar segurando a seta pra esquerda ou pra direita ele continua com a animação andando então pra estabelecer agora a animação dele pulando eu vou priorizar na verdade essa animação eu vou colocar a nossa programação da seguinte forma se ele estiver pulando ou caindo então eu vou colocar a animação dele pulando se não, se ele não estiver nem pulando nem caindo aí é que eu vou conferir se a seta está pressionada pra esquerda ou pra direita e nesse caso eu vou colocar a animação andando e se ele não estiver pressionando nem pra esquerda nem pra direita aí eu vou ver se ele estiver no chão vou botar a animação dele parada ficou clara essa ideia aí? então vamos repetir aqui se ele estiver pulando ou caindo a animação dele pulando se não, se ele estiver com a tecla da esquerda ou pra direita pressionada a animação dele andando e se não, se ele estiver no chão a animação dele parada ok? então vamos adicionar aqui os eventos referentes ao pulo ou a queda dele então vou selecionar o player porque quem vai estar pulando ou caindo vai ser o player vem aqui os comandos referentes ao comportamento de plataforma e eu tenho aqui ó, is jumping isso aqui vai me informar se ele está pulando vem aqui, another condition vou adicionar outra condição e tem aqui ó, is falling beleza? e como eu coloquei de outra forma, como eu expliquei anteriormente se eu deixar dessa forma aqui ele vai entender o seguinte ele tem que estar pulando e caindo ao mesmo tempo pra ele disparar alguma coisa não é a nossa ideia né? então a gente vem aqui no canto pra selecionar as dúvidas make or block agora sim, se ele estiver pulando ou caindo eu vou colocar a animação dele set animation pulando ok? e agora eu vou criar um else e o else e o else vai ser todo esse comando aqui então, qual é a ideia? eu vou selecionar isso aqui tudo que a gente já tinha configurado e vou arrastar pra dentro do else aqui, tá vendo? não é quando a linhazinha estiver assim desse jeito não essa linhazinha aqui, ela está fora do else a gente tem que arrastar pra direita até a linha ficar desse jeito como se fosse uma setinha aqui no começo dessa forma sim, ele vai estar dentro do nosso else arrastei e soltei e está configurada a nossa programação vamos testar pra ver se está funcionando ok quando eu ando pro lado e pro outro ele dispara a animação quando eu pulo ele pega o framezinho lá da animação dele pulando então agora está ok quando eu pulo ele anima de uma forma quando eu caio ele chama a animação de pulando é o simples fato dele cair e quando eu paro no chão ele bota a animação dele parada certinho quando eu paro no ar ele continua com a animação dele pulando beleza? só tem uma coisa ainda que pode nos incomodar quando eu seguro as duas teclas simultaneamente pra esquerda e pra direita ele fica andando parado no mesmo lugar porque as duas condições estão sendo verdadeiras tanto a tecla pra esquerda quanto a tecla pra direita estão retornando verdade estão dando retorno positivo pra nossa ação e ele não está se movendo porque um movimento um comando de movimento está cancelando o outro então fica essa animação esquisita bem parada aqui no ar isso não é problema porque sempre que ele estiver no ar ele vai colocar a animação dele pulando então vamos só resolver esse bugzinho aqui no final vai ser o seguinte eu vou adicionar a seguinte condição aqui o seguinte evento se eu tiver com a tecla pra esquerda mais a tecla pra direita pressionadas e estiver no chão quer dizer se essas três condições foram verdadeiras tecla pra esquerda, tecla pra direita e estar no chão então eu vou adicionar a animação dele parada ok? então vamos adicionar um evento teclado key is down tecla pra esquerda ok aqui adicionar outra condição teclado key is down tecla pra direita e aqui adicionar mais uma condição com relação ao personagem aqui nos comportamentos de plataforma nas características do comportamento de plataforma piece on floor quer dizer ele está no chão então é dessa maneira que vai ficar a tecla da esquerda tem que estar pressionada mais a tecla da direita e ele tem que estar no chão então a gente até tem aqui a animação certa que é set animation parada vou só copiar isso aqui clicar aqui adicionar e isso já deve resolver o nosso problema vamos renderizar aqui o jogo olha lá quando eu seguro agora as duas teclas ele fica parado ok? então com isso eu já fiz toda a configuração de animação do nosso personagem pra esse projeto beleza? então por esse vídeo aqui acho que a gente já viu bastante coisa vocês façam aí no projeto de vocês e no próximo vídeo a gente vai incrementar o personagem colocando ele pra atirar também de repente se der tempo a gente coloca umas plataformas já pra ele acessar outras áreas do mapa beleza? então muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo e no próximo vídeo a gente se vê de novo por favor, obrigado, forte abraço, tchau